Meu irmão é tão feio, que quando fui curtir a foto dele, apareceu a opção tem certeza. Você visitando a Deep Web, você se vê a venda. Dois em estoque. Suco de manga é feito de quê? Fala papai. Mamãe. Não KRL é papai. Cheguei. KRL. Meu Deus quem te ensinou a falar isso? Papai. Vegetal. Fruta. Salada. Fotógrafo. Agora dê um belo sorriso. Eu. Ping 10 e FPS 240. Ping 240 e FPS 10. Pode ser. Obrigada. boy. E aí